Ok galera, eu estou acabando de chegar da escola com meus filhos aqui e passava o curso lá. Vou mostrar pra vocês que me atende a disciplina criança. E o filho que me obedece, que me atende a disciplina. Vocês tem que estar na escola, agora são meus filhos. Cuida rápido aí, pessoal. Tem que ver pra vocês verem que me atende a disciplina. Menino, tem que ver. Esses três, espera aí, espera aí, levanta aí, mano. Esses três aqui, todos me valem, Lucas. Senta na cama, Lucas. Ele senta na cama. Senta na cama, Lucas. Aqui, Lucas, você vê que a Esther está no meio. Esses três aqui são meus filhos. Lucas, Davi, Lucas, Esther e Davi, os três. Levanta os três, mostrar pra vocês que vai ter disciplina fria. Lucas, meus parabéns pra você, viu? Foi elogiado na escola. A pessoa falou muito bem na sua obediência. Parabéns, viu? Você pode ir, tá? Esther, meus parabéns pra você. Foi muito bem na escola. A pessoa falou muito bem de você. Parabéns pra você. Pode ir. Agora, o Davi, vocês tem uma ideia, chega lá na escola, só reclamação. A pessoa falou que não obedeceu. Desobedeceu os colegas, desobedeceu ela e só deu trabalho na escola. Então, pro Davi, já é diferente. Já não é elogi, não. Já é disciplina. Emanuel, passa a boca aqui. Levanta. Cala a sua boca. Primeiro, eu vou te corrigir porque eu te amo. Eu sou seu pai e eu te amo. Você vai ficar de castigo e vai receber disciplina. Não é porque eu quero, não. Porque eu jamais quero botar você de castigo. Jamais quero ver você chorando. O pai quer ver o filho bem, quer ver o filho alegre. Mas quer ver o filho obediente também. Seguindo a disciplina que o pai ensina. Infelizmente, você desobedeceu na escola. E você agora, infelizmente, vai ficar de castigo. Porque você desobedeceu. Você tá ouvindo? Você pode desobedecer seus colegas? Sim. Você pode desobedecer seus colegas? O que que você tá fazendo na escola? Hã? Estudar. Então, por que que você... Fez muita coisa desagradável lá, pra professora reclamar de você. Por quê? Você vai pegar o meu estudar? Não. Então, infelizmente, você vai ficar de castigo. Porque você não obedeceu na escola. Todo dia que você desobedeceu, você vai ficar de castigo. Ficou de castigo. E levanta o rosto, rapaz. Isso aí que você fez foi errado. Por isso você tá indo dentro dessa posição, viu? É isso aí, galera.